Amém. 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 Dhyan Yog. Dhyan Yog का है, और ध्यान को कैसे अपनी जिन्दगी में जोडते हैं, ये जाएंना बहुत जरूर है, como se juntar como se expandir como se nos juntar como se nos juntar como se nos juntar como se nos juntar muito importante conhecê-se a gente que a gente é a gente é e e e e E aí Parmaatma kaOTA Parmaatma não é o nome em que dê. Parmaatma que saia, quando eles foram criados, eles foram nos mesmosos. E quando eles foram nos jantos, eles foram nos mesmosos. Nós entendemos que como se parmaatma que a corpó, a corpó, a corpó, a corpó, a corpó, a corpó, E aí 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 o que Deus serve, que o que Deus teve, de mim, de mim, de mim, de mim. De mim, de mim, de mim, de mim, as pessoas que estão em mim, que estão realmente bem orçando. Todos que estão em mim, trabalham em mim, trabalham em mim. Alguns, alguns, alguns conhecimentos, não conseguem certomente. Os que estão em mim, alguns são mais ou eu, estão ficando em mim, atocemente, vão alcançar, o modo de mim mesmo, já tia gian bhi praat hojata é aqsa gurudhev kaha gartete de aqba tor kaha gartete de aq ki hamei apna patr banana chahiye aq hamei apna patr banana chahiye aq hamei apne hirde ko mulayam banana chahiye aq hamarah hirde mulayam banay ka kathor na rhe woi kaitethe te ke guru biciara kya kare jab hirde ya bhiya kathor gurudhev biciara kya kare jab hirde ya bhiya kathor non legeye pani chada tab bina dhubi kaur batiye gurudhev to vrsa karta rata hai lekin uska usko koi aqsa nai huwa io searhi bathe unki hai bhoht sundra bathe tii baary piyari practical baary matlab ki bathe tartithe антhe invece abdan ba gurudhu amret ki khahan t 함께 he gurudhu sa castan gamba ja nic yas ki rah jun E aí 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 E aí, E aí Amém. 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 Amém.